O lobo do Ártico. A maior parte dessa espécie habita as regiões frias como o Polo Ártico, Alasca e Canadá. A pelagem branca característica serve para camuflá-lo na neve e trazer-lhe facilidades na hora de caçar suas presas, sendo as preferidas renas e bois almiscarados. Por conseguir sobreviver às baixíssimas temperaturas, esse tipo de lobo possui uma camada a mais de gordura no corpo. Além disso, suas orelhas também são adaptadas ao frio, sendo menores e mais peludas.